Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho que tá aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho também pra não perder nenhum vídeo E sempre resolver todas as notificações aí dos vídeos E mano, se você ainda não me segue, não curte minha página lá no Facebook, segue lá, é só pesquisar no Facebook João OFC, que eu faço live lá todos os dias jogando vários jogos, inclusive Free Fire Vou começar a fazer live de Free Fire, então cola lá que talvez você tenha a chance de jogar comigo E se você curte vlogs, mano, não se esquece de inscrever no canal de vlogs, que é o primeiro link que tá aí na descrição Mas mano, o seguinte, eu simplesmente comprei isso daqui Isso daqui que você está vendo é um iPad Pro Eu fiz um vídeo abrindo ele, fazendo o unboxing dele Tá lá no meu canal de vlogs, então dá uma passada lá pra você ver tudo bonitinho, fechou? E mano, o seguinte, velho, eu simplesmente vou jogar agora, dar uma jogadinha Pra fazer o que, mano? Pra testar, pra ver se eu vou sentir alguma diferença jogando no iPad Até porque, tipo assim, eu jogava no celular, mano Isso aqui pra isso aqui é algo muito grande E pra comprar esse iPad eu acabei fazendo uma votação no Insta Porque o que que acontece? O celular, mano, o celular é o que eu uso, tipo, normalmente No dia a dia Então tem coisas pra trabalho, coisas pessoais, coisas de família Enfim, um monte de coisa E o iPad seria um dispositivo mais audio... Eu só jogaria, então não apareceria notificações E querendo ou não, ele é melhor E muita gente disse que isso aqui, mano, equivaleria a um hack Como assim, mano? Porque, tipo, isso aqui é muito maior, velho Isso aqui é muito gigantesco Obviamente que aí na tela não vai dar tanta diferença Mas, tipo, pra mim aqui, mano Já vai ser algo bem, bem do louco E agora, mano, eu tenho um iPad pra poder jogar Free Fire Eu achei isso muito da hora, velho Mas, enfim, vamos ver se eu vou sentir alguma diferença E vamos ver como é que tá, né? Se tá mais da hora ou não Bom, vamos embora aqui Escolher logo um lugar pra gente poder pular Eu vou pular aqui no hangar, mano Porque eu acho que é um lugar daorinha, tá ligado? Eu ainda não sou aquele cara pró Então, antes que vocês achem algo Comecem a falar algo Eu tô iniciando no game Tô tentando melhorar E eu preciso da ajuda de vocês Que vocês me deem dicas, me falem as coisas Mas, obviamente, mano, que o iPad aqui já é algo que me ajuda Porque, tipo, ficar com o celular aqui, mano É meio complicado E aqui eu consigo enxergar bastante coisa Tirando o fato que ele só é pra poder jogar esses jogos mobile, tá ligado? Então, tipo assim Não vou ter problema com notificação Com essas coisas Enfim, então já vamos pegar aqui Sarmite Capacete Vamos lá Já foi, meu parça Mano, o bom do iPad, velho É que é muito gigantesco, tá ligado? Mano, é muito grande isso daqui, mano Não tem como, cara Na moral, mano É muito gigantesco Tipo assim Pra você enxergar um cara, mano Isso aqui já ajuda demais, mano E aí, meu parça? Vamos ver se a gente consegue atirar com isso aqui Ok, né? Aí não tem como, não, mano Aqui? Aí é jãozinho, mano Ó, ó Com o iPad é muito fácil pra acertar headshot, mano É muito de boa, velho Principalmente de sniper, mano É muito gigante, cara Eu vou até pegar a sniperzinha pra jogar com ela, mano E vou jogar com ela Só tem que tomar cuidado com a minha vida Que a minha vida já não tá lá aquelas coisas Eu ainda tenho que aprender em relação a itens, tá ligado? Tipo, ver o que é bom O que não é O que é melhor eu pegar Como que é melhor Tipo, o jeito melhor de jogar Porque tem táticas, tá ligado? Eu ainda não sei como é que são as táticas desse game Mas com o tempo, obviamente A gente aprende, mano E esse é o intuito A gente melhorar com o game, mano Melhorar com vocês E ir melhorando E caramba, velho Eu tô com essa carazinha aqui E foi muito da hora acertar os headshots nos caras, mano Foi bem de buenas Eu não sei se tem mais gente aqui Eu não sei se essa arma que eu tô aqui na mão Ela é boa Até porque eu queria uma arma de meia distância Tipo, jogar com sniper é complicado Porque se alguém grudar em mim, mano Eu tô lascado Até porque eu tô com uma arma de meia distância E aí eu tenho que Obrigatoriamente, tipo assim Quando o cara chegar perto de mim e usar ela E eu vou ter que acertar a bala de sniper, mano Porque se o cara grudar em mim Eu tô lascado Mas vamos ver pra onde que a safe vai fechar E, mano, isso daqui dá uma diferença absurda, mano Vocês viram a sequência de HHS Que eu acertei ali, tipo É muito mais tranquilo É muito mais de boa você Mirar um headshot em alguém Olha isso aqui Ah, moleque Mano, é muito mais de boa, velho O cara tava de capa 3 Foi por isso que ele não acabou não morrendo, mano Aí tá na Disney Mano, tem hora que alguns caras Tipo, erram tanto tiro em mim Que, tipo assim Eu não sei se os caras que são ruins Tá ligado? Ou se eu que sou cagado Porque, tipo assim Era pros caras acertarem mais tiros em mim É... Não sei se é o pessoal que Que não tá jogando tão bem Não sei, o cara tomou só um capim ali, mano Só falta aquele outro que a gente acabou finalizando ali Vamos pegar o kit E, mano Realmente dá muita diferença, velho Pode parecer até que não Mas, mano A diferença é gigante Fih, foi da hora, mano Foi da hora essa sequência Mano, eu tô falando pra vocês É impressionante Tipo assim Porque acaba sendo bem mais fácil Tá ligado? A cada... Opa Olha o parceirão lá Mano, olha da onde eu já avistei um maluco Só que eu acho que ele não vai voltar pra cá, não, hein Ah, não vai dar carinha? Não vai dar carinha? Surtou na panela Nossa, eu errei, mano Nossa, aí eu quase fui pra Disney, hein Vamos se curar Porque eu errei bastante tiro nele, mano Isso que não pode acontecer, tá ligado? Eu fiquei muito tempo parado ali no aberto Eu vou usar só mais um Porque eu acredito que aquele cara deve ter kit, mano Mas eu fui firme ali na Rzinha Ele errou bastante tiro em mim e acabou dando certo Caramba, mano Eu já vi que essa R aqui Ela não é tão automática, não A gente tem que ir por cliquinho São coisas que eu vou falando que, tipo assim Pra vocês podem parecer que eu sou o cara Que, tipo assim, não sabe nem o que tá fazendo a vida Mas, literalmente, não sei o que eu tô fazendo a vida Mas eu tô fazendo tudo isso, rapaziada Porque eu tô tentando melhorar, tá ligado? Eu acho que eu não preciso de tanta munição de AR Vou pegar uns kit full Vou pegar um aqui Vamos pegar outro ali em cima Ok, agora a gente tá com bastante kit full Isso vai ser da hora, mano O problema é que a minha sniperzinha tá acabando A munição dela e eu não tenho mais muito Vamos caçar aquele parceiro que tava aqui Eu sei que essa pistolinha, mano Ela acaba de perto, assim Ela acaba dando bastante dano Tem Red Zone pra lá Então eu não vou querer ficar ali, não E a gente pegou 8 kills, cara 8 kills é bastante coisa Aqueles HS de sniper ali no começo do jogo Foram bem importantes Eu vou pegar um cogumelinho aqui Que o cogumelinho é da hora Sempre... O que eu percebi que é muito importante aqui no Free Fire É a questão da movimentação A movimentação é algo que ajuda bastante Vocês sempre movimentar E sempre o pessoal tá dando dicas aí Falando as coisas Então eu quero que vocês continuem dando essas dicas Eu não tô jogando ranqueada Porque, tipo, faz um tempinho que eu não jogo, tá ligado? Então... Vamos indo com calma Eu sei que pular, agachar essas coisas Opa Atrapalham bastante os caras acertarem a gente Opa Nossa, mano Sério? Eu ainda tenho que calibrar um pouco a mirinha Mais que as balinhas tão indo na cabecita Tá indo Eu vou ter que acabar deixando a minha sniper de lado, velho Não tem munição? Não tendo munição é tenso, cara Ok, eu não lembro exatamente onde tá o loot do... Do outro pilantrinha Mas ok, eu tenho uma bala de sniper, mano É matar o cara de sniper e dropar ela no chão Isso aqui eu já acredito que não seja com bot, tá legal? Eu lembro que quando eu comecei a jogar Eu comecei a ganhar algumas partidas E muitos de vocês falaram que é com bot, etc Eu fiquei um pouco envergonhado, mano Mas agora eu vou tentar melhorar Vou tentar começar a chamar o pessoal aqui de casa E eu tô jogando essa partida aqui Pra realmente ver se tem muita diferença, tá ligado? Porque tipo assim Eu sei que isso aqui é uma coisa cara E que nem todos conseguem comprar Então tipo assim Eu tô trazendo a minha experiência Porque às vezes algumas pessoas querem comprar Só que ainda tão na dúvida, tá ligado? Então querendo ou não Esse meu feedback Acaba ajudando algumas pessoas a ter mais certeza Se realmente vale a pena Pro que elas querem comprar Obviamente que isso aqui é um produto Pra você fazer outras coisas Que nem eu expliquei lá no vídeo Mas mesmo assim O negócio é Shirk 10 Tem outro cogumelinho aqui Mano, eu não tô encontrando ninguém, velho E como eu falei pra vocês Isso aqui pra encontrar personagem, mano É muito mais fácil Porque é muito, muito maior O problema é que eu tô num lugar muito aberto Isso não é bom Eu vou ir nesse airdrop Vamos pro airdrop, né? Às vezes a gente até troca essa sniper Ok Tem outro airdrop pra cá, mano E tem... É só mais eu e mais um cara Ok Eu achando que ia ter mais gente Mas não tem não Vamos trocar por essa daqui Porque pelo menos a gente tem mais munição, né? Mano, onde que tá esse cidadão? Mano, eu não sei aonde que tá o cara, velho Tá lá pra baixo, hein? Foi impressão minha Foi impressão Caramba, mano O parceirão se escondeu Vamos pegar mais um cogumelo aqui, né? Cadê você, meu parça? Ele tava ali em cima, mano Opa Opa E aí, meu parça? Jogar a granadinha logo pra cima de mim Toma Calma Aí, meu parça Mete a carosca aí Isso aqui não é um barril? Ah, meu parceiro Vamos usar um kit, né? Se ele tá jogando desse jogo, eu vou jogar desse aqui também Como é que eu jogo isso aqui? Joguei Vem cá, meu truta Vamos lá Mano, eu quero saber onde tá a granada Vamos lá, meu parça Mano, eu não posso ruxar pra cima dele porque isso daqui é ruim Ah, mano Aí não deu, velho A arma dele acabava sendo bem melhor do que a minha ali, velho Ah, mano O cara ficou escondido jogando um jogo bem chatinho A safe tava pro lado dele E eu acabei não prestando atenção nisso Mas, mano Vocês viram que, tipo assim A vantagem é muito gigantesca Isso aqui, querendo ou não Ajuda bastante E bastante mesmo Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixe o seu like Se inscreve se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijão no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí